Olá, tudo bom? Atendendo a pedido de vocês, vou preparar hoje aqui um pão integral que não precisa sovar. Muitas pessoas estão aí com dificuldade de comprar um pão fresquinho, um pão natural, um pão saudável e pão feito em casa, gente, é tudo de bom. Vocês vão amar essa receita, ela é super ultra fácil. Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Se você conhece alguém que vai gostar dessa receita, compartilhe esse vídeo, vamos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. E só para te lembrar, aqui embaixo na descrição vão estar os ingredientes com as quantidades e vídeos relacionados, está bom? Vamos começar, então, esse é o nosso pão. A primeira coisa que eu tenho aqui é um pouquinho de água morna, como eu te falei, as quantidades vão estar aqui embaixo para você se guiar. A essa água, eu vou acrescentar aqui o fermento seco, de pão mesmo, não é? Fermento de padeiro. Fermento precisa de um pouco de açúcar para ele ativar, então eu estou usando aqui o açúcar mascavo, ele até deu uma grudadinha aqui. Se você tiver o demerara na sua casa, você pode usar também, sem problema. Deixa eu começar a mexer isso aqui. Vou colocar aqui o sal, dá mais uma misturada até ele dissolver aqui. Vamos colocar aqui o azeite, o azeite de oliva. Deixa eu misturar com esse fuê, que vai ser mais fácil. Vou acrescentar aqui agora um pouco de aveia em flocos, para ele ficar ainda com mais fibras. Tudo já está bem incorporado aqui. E agora eu vou aos pouquinhos, com muita calma, acrescentando... Deixa eu continuar com essa daqui. A minha farinha de trigo integral. Eu trouxe esse pão para vocês, porque muitas pessoas me falaram, ai Patrícia, eu estou com farinha em casa e estou sem saber o que fazer com essa farinha, já tinha comprado... E eu estou usando aqui só a farinha de trigo integral mesmo, está, gente? Vou misturando. O segredo para esse nosso pão dar certo, mesmo sem estovar, é você fazer isso que eu estou fazendo. Vai botando uma colher, mistura. Misturou bem? Bota outra colher, para ele ir absorvendo bem esse líquido. Quando você fizer essa receita, não esquece de me marcar lá no Instagram, arroba nutricionista Patrícia Leite, mesmo no nome do canal, não tem como você se confundir. Vou adorar ver como ficou o seu pão. Cada um faz um pãozinho diferente do outro, não é? Formas diferentes, tamanhos diferentes. Vou adorar ver como ficou o seu e da sua casa. Botei agora o finalzinho da farinha. Vamos misturar e agora eu vou partir para a espátula, que eu acho que vai ficar mais fácil. É para a gente limpar essa borda aqui, não é? Pronto, a massa fica assim, gente, esponjosa, olha. Parece que não deu certo, não é? Mas vai dar sim, você vai ver. Vou dar uma limpada aqui, vou pegar a assadeira e já volto para a gente continuar. Vou te mostrar então o ponto que ficou a massa, para você ver, olha, fica parecendo uma esponja mesmo. Aqui eu tenho uma forma, tipo uma forma de bolo, não é? Dessa quadradinha, eu vou encher ela, mas eu não vou encher toda. Deixa eu botar assim, gente, que essa massa é mais fácil para mim botar de lado, assim. Então, vamos botar, porque ela vai crescer. Agora, a gente vai ter que esperar pelo menos uma hora ela crescer para o glúten ativar, não é? Enfim, para ela ficar mais fofinha mesmo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Acho que eu vou botar mais um pouquinho. Porque eu quero que meu pão fique altinho, bonitinho. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha. É, acho que agora aqui está bom. Deixa eu ver uma niveladinha, mas isso vai crescer também, não tem problema. Vou botar aqui um pouquinho de semente de abóbora. Eu adoro, porque vai dar um creque-creque no pão, porque também vai trazer mais benefícios, né? Mais magnésio, mais fibras, mais interessante. Vamos deixar isso aqui. Ah, Patrícia, sobrou massa. Eu trouxe aqui uma outra forma de bolo normal, para vocês verem que, se vocês não têm forma assim, de pão em casa, não é por isso que você vai deixar de fazer. Faz na forma que você tiver na sua casa, essa forma minha aqui vai ficar um pão um pouquinho mais baixo, não é, comparativamente, porque, na verdade, foi a massa que sobrou. Mas o sabor, gente, continua sendo igual, claro. E se você tiver uma forma bem pequenininha, você pode usar também. Vou dar uma... Vou tentar dar uma espalhadinha nela aqui. E vou botar também as minhas sementes de abóbora aqui. Depois, isso vai para o forno para assar, mas primeiro a gente vai ter que esperar crescer por uma hora, mais ou menos. Dependendo, não é, se você mora num lugar mais frio, mais quente, tudo vai variar. Eu já volto aqui para te mostrar como ficou, depois de crescer, antes de levar para o forno. Calma aí. Olha, gente, antes de levar no forno, como eu prometi, vou te mostrar como ele cresceu. Olha, fica assim, molengo mesmo. Está tudo certo. Vamos levar no forno, mais ou menos, 180 graus. Na volta, eu te falo quanto tempo ficou e exatamente a temperatura em que eu escolhi colocar. Espera aí. Voltando, então, gente. Vou mostrar para vocês como ficaram os meus dois pães. Ficaram no forno, mais ou menos, 190 graus por aproximadamente 45 minutos. Mas aí, na sua casa, o ideal é que você observe, não é, porque pode variar de forno para forno. E faz aquele teste do palito, que nem a gente faz com bolo mesmo, que quando ele sai sequinho, vai estar tudo certo. Então, olha aqui, esse aqui como ficou, para vocês verem, e esse aqui como ficou também. Esse aqui ficou mais baixinho, não é? Então, a gente pode fazer ele como se fosse uma focaccia, não é? E esse aqui ficou mais altinho, eu vou cortar para vocês verem por dentro como ele está. O cheirinho está maravilhoso, gente. Façam aí em casa, me marquem no Instagram, já estou com água na boca aqui agora. Lembrando que, se você quiser, você pode acrescentar chia, você pode acrescentar... O que mais? Linhaça, eu já falei isso, não é, para vocês. Essas sementes que você quiser, você pode botar as do seu gosto mesmo. Essa daqui, como está mais alta... Deixa eu botar... Vou puxar isso aqui para cá, para vocês enxergarem melhor. Essa aqui, como ele ficou em uma forma mais altinha, ele ficou mais fofinho por dentro, dá para você ver? Está super fofinho. Vou cortar desse outro aqui, para você ver como ele fica, se a gente assar ele mais baixo. Vai ficar parecendo como se fosse uma focaccia. E aí, você pode comer com o que você quiser. Você pode comer com maionese de abacate, eu tenho receita aqui no canal. Pode comer com requeijão, que eu também tenho receita aqui no canal. Deixa eu botar uns quadrados aqui, como se fosse uma focaccia, para vocês verem a textura por dentro. Esse aqui está um pouquinho menos fofo, não é, gente? Porque, afinal de contas, ele é mais baixo, então. Mas mesmo assim, você vê que a massa é ótima, olha. Muito boa. Se você botasse essa massa toda nessa forma, não é? Ficaria grande, por isso que eu dividi. Mas então, lembrando que você pode consumir com maionese de abacate, maionese de linhaça, queijo... Eu tenho receita de queijo aqui no canal, receita de mortadela de frango de porco, receita de requeijão... Tem um monte de receita aqui que você pode usar. Pode fazer sanduíche, uma ótima opção. Me conta aqui embaixo como você vai fazer, o que você vai botar de diferente nele, você vai fazer exatamente aqui igual o fit, ou o que você vai colocar para comer com o seu pãozinho. Vou dar a ler o seu comentário, compartilhe essa receita com quem vai se beneficiar dela. Vamos juntos, eu vou sempre essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia, receita nova todo dia, você não vai querer perder. E curte o vídeo, está bom? Porque isso me ajuda muito. Agora eu vou te mostrar a consistência dele, abrindo o pão aqui, para você ver melhor. Olha, gente... Olha... Hum... Super fofinho. Vou comer um pedacinho. Tchau, tchau. Até a próxima. Hum... Tchau, tchau.